Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de subnáutica, galera. E dessa vez estamos de volta com mais uma aventura, cara. Acabou de explodir a nave e vamos que vamos, cara. Eu não sei o que aconteceu, mas a explosão estava sendo anunciada desde o último vídeo. A mulher do robozinho lá estava falando que tinha uma explosão à frente que poderia explodir, etc. E tal, explodiu agora. Eu acho que com isso enviou muita peça para várias partes do oceano. Talvez a gente encontre mais coisas para frente. Mas antes, cara, vou mostrar para vocês uma coisa. Vocês já estão vendo, na verdade? Eu estou com faquinha agora. Sim. Por que eu fiz essa faca? Eu dei uma adiantada para poder mostrar para vocês que a gente precisa beber água. Estamos com 6% de hidratação apenas. A gente precisa, para fazer, para poder tomar água, a gente precisa de um tal de desinfected water. Na verdade, a gente precisa do bleach. O que é o bleach? É o alvejante, parece. Mas para fazer ele, a gente precisa de coral simples. Você já tem o sal, falta o coral. Então vamos lá, cara. Vamos buscar o coral. Então vamos descer. Vamos para o fundo do oceano. Se eu não me engano, esse coral fica lá para dentro. Deixa eu jogar fora esse aqui, que eu preciso. É aquele ali. Quem está gostando da série, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal, cara. Vamos fazer essa série aqui. Continuar fazendo essa base. Está de noite já. Putz grila. Por que eu tive que sair da minha base agora à noite? Senão eu morrer de sede. Tudo bem. 3% de atenção. Consegui o que eu queria? Emergência. 10 segundos de oxigênio. 10 segundos de oxigênio ainda. Respira, cacete. Cara, essa lua é bizarramente grande. Vamos seguindo. Entrou. Cadê? Vamos fazer logo essa água aqui. A gente vai morrer de sede. Ok. Toma essa água. Pelo amor de Deus. Toma logo a água. 1% de hidratação. Beleza. 40% de água. Eu preciso fazer mais, cara. Eu preciso de mais. Eu estou muito mal assim. Vamos lá. O meu objetivo dessa vez vai ser fazer o Sea Glide, que seria aquele motorzinho que te leva na água. Sabe os mergolhedores que tem? Que eles seguram uma turbininha. Ela vai te levando. Conseguem andar tipo a 30 por hora. Bem melhor, cara. Mas eu uso bateria. E a gente precisa de bateria, lubrificante. A gente já tem. Titânio, já tem. E precisa de bateria e fio de cobre, cara. Vamos buscar isso aí. Aonde? Eu não sei. Vamos buscar. A gente também poderia fazer o tanque de oxigênio para poder aguentar mais tempo na água, né? Preciso de vidro apenas. Então vamos fazer logo o vidro e garantir o nosso tanque, cara. O nosso cilindro de oxigênio. Beleza. A gente consegue respirar mais tempo na água agora. Então, ó. Dois tem. Maravilha, cara. Show de bola. Aguenta mais de 60 segundos na água. Então aumentou para mais de... Para quase 1 minuto e 20 segundos aí debaixo da água. Beleza. Quase dobrou praticamente o nosso tempo. Fim também seria legal fazer. Que é nadadeira. Precisa de dois de silicone. E para fazer silicone, precisa de Creepvine Seed. Já sei onde que pega isso, cara. Vamos começar para a nadadeira? Vamos que vamos. Tá de noite ainda. Pô, tia Esgrida. Bota a faca na mão. Vamos nessa, cara. Vamos nessa. Nossa vantagem agora é que a gente aguenta mais tempo no mar. Ok. Legal. É aqui dentro. Eu tenho um cagaço danado da noite, cara. Cut Creepvine with Dive. É esse aqui. Corta, corta. O que que eu peguei aqui? Creepvine. Sem pouco. Acho que é a semente que eu preciso. Semente. Beleza. Consegui dois. Acho que são dois, né, galera? Vamos lá. Vamos voltar. Beleza. Eu tô chegando aqui. Vou fazer logo a nossa silicone. Roper. Agora vamos ver a diferença que faz ter uma nadadeira no jogo. Acho que é muita, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos nadar que nem mata agora. Pô, eu tô sentindo que tá bem mais rápido agora, galera. Bem mais rápido. Show de bola. Deixa eu voltar aqui pra ver que a gente precisa pegar de material ainda agora. Pra poder pelo menos a gente ficar com equipamento legal pra poder explorar o mundo. Que não é pequeno. Aliás, é enorme. Gigante. E amedrontador. Bom, beleza, galera. Vamos explorar o Seaglide, cara. Precisamos dele aqui, pelo que eu entendi. É uma ferramenta muito importante no começo. Que vai levar a gente pra explorar o mundo de uma maneira bem mais rápido. Então, vamos pegar o Seaglide aqui. Que precisa, na verdade, de bateria e de fio de cobre. Pra pegar o fio de cobre, acredito que seja somente cobre. Agora, bateria, meu irmão. Bateria que eu tenho que explorar por aqui, cara. Deve ser algum componente da nave que caiu pela região. Então, vamos dar uma explorada aqui na busca. Bota a faca na mão, meu camarada. Bota a faca na mão, meu caro. Será que aqui embaixo tem alguma coisa interessante? Eita porra, tá me atacando. Que porra é essa, bicho? Bicho bola? Ai, cacete. Uau. Eu tô morrendo. Cacete, cara. Tomei porrada do peixinho. Que vacilo. Tô com tido de vida. Como é que eu uso o medkit agora? Nossa, cara. Que sacanagem. O que tinha ali embaixo, cara? Que eu não consegui nem ver. Isso aqui, o que é? Metal. Ok. Olha quanto componente. Meu irmão. Cobre. Achei cobre. Maravilha. Agora, teria que achar a bateria. Tem um tubarão, meu irmão. Cacete. Que bicho enorme aquele ali, cara. Será que ele vem pra cá? Me ataca se eu ficar aqui? São dois, não. São dois. Não, fica de boa aí, meu camarada. Fica de boa aí. Nem comecei a explorar. Esses bichos enormes estão aqui, velho. Imagino que tenha mais de... A baixa vinda. Cacete, cara. Ele entra debaixo da areia. Que desgraça, cara. Que desgraça, cara. Calma. Bota a faca. Vai, bota a faca. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Caralho, caralho, caralho. Que medo. Que medo, porra. Ele tá vindo. Ah, ele tá vindo. Vai pra lá, viado. Vai pra lá. Ah, safado. Vamos tirar alguma coisa. Cara, tem muito bicho na região. Muito bicho. Ah, caralho. Que porra é essa, velho? Meu Deus. O cara... O bicho deu um grito aqui. Achei que tava em cima de mim. Nossa, mano. Volta pra nave. Volta pra nave. Volta, volta, volta. Eu achei cobre. Vamos garantir o cobre logo. Vamos morrer e perder o cobre. Pelo amor de Deus. Falta só bateria, cara. Falta só bateria, meu camarada. Bom, lar doce lar. Lar doce lar. Fio de cobre. Vamos ver se a gente consegue fazer. Bateria. Ah, bateria. Agora, por isso que eu não tô achando a bateria. Precisa de cogumelo ácido. É muito fácil achar ele. E também precisa de cobre. Hum, tá bom. Eu preciso achar mais cobre. Dois cobres. E cogumelo ácido. Vamos lá. Cogumelo ácido tá aqui. Ó, deixa eu uma aqui. Beleza. Bateria feita. Agora falta achar o cobre, galera. Olha o bicho enorme ali, cara. Bem na hora que eu pegar a porra da cobre. Ah, tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Vai embora, vai embora. Ah, tá vindo. Caralho. Cacete. Muda, muda o plano. Muda o plano. Caralho. Ele tá vindo na minha direção. Ele tá vindo. Vai embora. Vai embora, demônio. Vai embora, demônio. Tá vindo. Ai, caralho. Nossa. Cacete, cara. Cadê o papel higiênico? Eu tô me cagando aqui de medo, cara. Deixa eu pegar o medkit aqui. Vou voltar. Deixa eu ir por cima aqui. De repente ele não tá mais aqui, né? Filha da mãe. Mano, eu tô com medo do oceano. Eu tô com medo, cara. Vocês tão me fazendo explorar o jogo. Eu perguntei, vocês querem a série no game? Queremos. O jogo é foda. Faz a série. Eu falei, o jogo é foda mesmo. Mas eu esqueci de mencionar que eu morro de medo do jogo de terror. E esse jogo aqui tem elementos de terror. Porque sim, cara. Quando você vê um bicho lá na sua cabeça. No meio do oceano. Gritando. E aparecendo do nada. É jogo de terror. Pra mim, é jogo de terror. E se tu for ver na categoria dele lá da Shein, ele tá inserido em terror. Então vamos dizer que é um terror molhado. Um terror aquático. Uma coisa bizarra. E tá ficando de noite. Só pra piorar o que eu falei. Mas tudo bem. Vamos achar essa porra de cobre logo. Que eu não tô achando. Tá ficando escuro. Tô ficando bolado. Olha, ele foi pra lá, hein. Fica aí, bichão. Fica aí, bichão. Não, tá ali. Tá ali. Tá ali. Tem outra ali, cara. Tem outra ali, meu irmão. Vamos devagar na Lili. O que é que dentro deve ter? Cara, tem uma caverna aqui. Silver Hory. Meu Deus. Prata. Então quanto mais fundo a gente for, mais coisa a gente acha. Então já tem Vick. O que é isso? Você vai me atacando? Espero que não. Ai, meu Deus. Achei mais prata. Eu tô ficando com medo, cara. O que é que você quer mais aqui? Cobre. 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 Achei cobre. Preciso de mais um. Mais uma. Mais uma. Vem, cobre. Aqui. Aqui. Titânio. Eu quero cobre, cara. Vem, pedrinha. Ouro. Achei ouro. Que porra é essa? Você vai atacando? Sai. Sai, viado. Sai. Cacete, cara. Usa. Usa a vida. Ai, meu Deus, cara. Eu só queria mais um cobre. Era tudo isso que eu precisava. Mais um cobre. Só mais um cobre. Vamos procurar. Um punho. Sai, beijinho. Sai, demônio. Sai, demônio. Ai, explodiu. Ele explode. Meu Deus, quantos perigos. Eu não imaginava. Entra. Eu tô passando fome e sede de novo, cara. Eu não acredito nisso. Tudo em nome dessa bodega. Eu quero pegar mais uma pedrinha, cara. Só mais uma pedrinha de cobre. Vocês viram que quanto mais fundo, mais coisa valiosa. É mais risco também. O que é essa peça aqui? Deixa eu ver. Titânio. Mais titânio. Ai, cacete. Não, 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 não. Não, 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 não. Mata, não. Meu, mata, não. Cacete, cara. Eu não salvei. Vai. Vai, Darílio. Vai, cara. Volta pro navio. Volta pro... Pra casa. Eles estão vindo atrás da gente. Caralho, cara. Vai, meu irmão. É pra cá. É pra onde? É pra cá. Corre, cara. Ai. Vai, meu irmão. Vai. Vai. Não olha pra trás. Não olha pra trás. Entra, 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 entra. Meu Deus, cara. Que perrengue. Eu vou chorar, velho. Vai. Me dá cobre. Pelo amor de Deus. O que que é isso? É cobre? É cobre? Joga fora isso aqui, caralho. Me diz que é cobre. Me diz que é cobre. Me diz que é cobre. É cobre, cara. Não acredito. Consegui achar o cobre. Estava do lado da minha casa esse tempo todo. Do lado do meu barco o tempo todo, cara. Vamos voltar pra lá e fazer logo esse Seaglide. Não tô aguentando, cara. É muito perrengue. Quero fugir rápido desses monstros. Vamos que vamos. Finalmente, cara. Fio de cobre. Feito. Agora precisamos fazer um Seaglide. Feito, cara. Olha que perrengue. Agora sim, galera. Agora sim. Tô com o Seaglide. Bota ele na tecla 3. Ó. Equipei. Delícia, galera. Olha que foda. Ele mostra até o mapinha da região. Olha que irado. Vamos ver. Não vamos usar muito, não. Ó. Subiu. Ele gasta energia também. Ó. Que maravilha. 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 É muito rápido ele. Vamos saber. Vamos saber que ele é bom. Mas agora. O que que recarrega ele? Precisa de bateria, cara. Quando ele acabar. Vamos explorando junto. Eu preciso pegar mais vida aqui pro meu boneco. Tô com 30%. E vamos seguindo, cara. Vamos seguindo. Próxima etapa vai ser explorar a parte pra consertar a nossa base. E fazer essa ferramenta aqui, cara. De reparo. Tipo soldador, né. Pra reparar tudo isso aqui. E poder ir seguindo. Fazer a nossa base. Porque a gente tem que fazer uma base subterrânea. Pra poder plantar. Pra poder ter oxigênio. Ter energia. Quem sabe. Embora desse planeta, cara. Se tá gostando da série. Deixa aquele like. Tá gostando do vídeo. Deixa aquele teu joinha. Deixa no comentário o que você tá achando. Se tiver alguma dica. Deixa tua dica, cara. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem. Muito obrigado. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço.